VICKY O VICKING O Caldeirão de Dagda O menu de hoje, arenque seco Ah, eu não gosto Ah, arenque seco Ao menos temos o hidromel Ah, sim, adoro o hidromel Mas temos o hidromel Salsichas Hum, cheira muito bem Cheira aos salsichas Sentes o cheiro, pai? Vem dali Hum, Islândia Por Odin, tens razão, Vicky Eles têm lá salsichas bem cheirosas Salsichas, salsichas, salsichas Hum, salsichas, salsichas Salsichas, salsichas Tens razão, estamos fartos de arenque Vamos trocá-los por salsichas Vamos lá, filho Salsichas, salsichas Salsichas Ai, Fax, para Salsichas Ei, Fax, espera Ah, irmã, não temos a certeza que... Salsichas, salsichas Salsichas Salsichas, salsichas Salsichas oi tem cuidado e os gaisers atiram coisas só se chutar o o sou chão só que alguém sou chão sou chão o quê espiões o prato com a espécie secreta só o nosso rei alriquadroz tem direito de provar o 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